Oi gente, sou professora Débora do Colégio Santa Mônica e vim aqui ensinar a vocês uma receita facinha para fazer com seus filhos nesses dias de confinamento. Vamos lá? Num recipiente vai colocar dois copos de farinha de trigo. Um, dois. Junto da farinha vai acrescentar meio copo de sal. Agora é só misturar os ingredientes secos. Mistura bem direita. Até o sal desaparecer. Feito isso, a gente vai acrescentar aos poucos um copo d'água. Não pode parar de mexer. Se precisar, a mamãe coloca a mão na massa e vai ajudando. Uma massa tiver toda misturada. É só acrescentar uma colher de óleo e misturar mais. Até a massa ficar toda homogênea. Pronto. Tá feita a nossa massinha caseira. Agora é só brincar e aproveitar. Tchau, tchau. Até a próxima.